Cigana dos olhos negros Cigana eu não desisto de ser o seu príncipe encantado O homem certo pra viver contigo, amar você e também ser amado Cigana vem pra perto de mim, você pode ler a minha mão É muito fácil você adivinhar os desejos do meu coração Cigana vem a dizer que sim, na hora em que você quiser Eu posso falar com seus pais, que você será minha mulher Eu posso falar com seus pais, que você será minha mulher Cigana, você pode ler a minha mão? É muito fácil adivinhar os desejos do meu coração Cigana eu não desisto de ser o seu príncipe encantado O homem certo pra viver contigo, amar você e também ser amado Cigana vem pra perto de mim, você pode ler a minha mão É muito fácil você adivinhar os desejos do meu coração Cigana vem a dizer que sim, na hora em que você quiser Eu posso falar com seus pais, que você será minha mulher Eu posso falar com seus pais, que você será minha mulher Eu posso falar com seus pais, que você será minha mulher Só te liguei Pra saber como está sua vida E matar a saudade doída E falar sobre nós Quando você partiu, chorei Doeu demais Não me acostumei Não me acostumei Sozinho Não me acostumei Você bem sabe te esquecer Não fui capaz Me devolva seus carinhos Vem me tirar da solidão Vem, vem, vem me dar o seu amor Vem, 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 vem me dar o seu perdão Eu continuo te amando Só te liguei Pra saber como está sua vida E matar a saudade doída E falar sobre nós Quando você partiu Quando você partiu, chorei Doeu demais Não me acostumei Sozinho Não me acostumei Você bem sabe te esquecer Não fui capaz Me devolva seus carinhos Vem me tirar da solidão Vem, vem, vem Vem me dar o seu amor Vem, vem, vem me dar o seu perdão Vem, 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 vem me dar o seu perdão Vem, 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 Eu continuo te amando Eu continuo te amando Eu continuo te amando Não dá pra viver sem você Desliga o telefone, vem depressa Preciso te ver Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim É muito sem graça Esse amor já está pra explodir Desliga e vem Desliga e vem Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Vem aqui Não dá pra viver sem você Pelo telefone não se beija Pelo telefone não se abraça E ter que declarar o amor assim É muito sem graça É muito sem graça Coração cansado de insistir Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem Desliga e vem O meu coração O meu coração O meu coração me mandou procurar Um amigo meu O que aconteceu pra ele contar Cheguei indisposto Tristeza no rosto E ali no rosto E ali me sentei Notei que o amigo Sofria comigo Então me calei Notei que o amigo Sofria comigo Então me calei Notei que o amigo Estava sofrendo Sofrendo de amor Sua namorada Também lhe deixou Que coincidência Imaginei vocês Não pude mais falar Pra ele da desilusão Pois ele sofria Da mesma paixão Que está me queimando Já faz quase um mês É isso aí Brasil Canta comigo Cleiton Lacerda Essa é linda demais Cristiano Neves Deixa comigo Doente de amor O meu coração Me mandou procurar Um amigo meu O que aconteceu Pra ele contar Cheguei indisposto Tristeza no rosto Ali me sentei Notei que o amigo Sofria comigo Sofria comigo Então me calei Notei que o amigo Sofria comigo Então me calei Notei que o amigo Estava sofrendo Sofrendo de amor Sua namorada Também lhe deixou Que coincidência Imaginei vocês Não pude mais Não pude mais falar Pra ele da desilusão Mas ele sofria Da mesma paixão Que está me queimando Já faz quase um mês Então me calei Então me calei Você é a estrela que ilumina Meu céu Eu sei Você está cada vez mais linda Meu doce mel Seus olhos brilham como um diamante É uma flor Queria ver você A tal instante Pra te chamar de amor Se eu ver alguém Tocar seu corpo Dói Meu coração Choro nos momentos Quando estou a sós De paixão Eu ainda não tive coragem De lhe dizer Que você nasceu pra mim Eu pra você Vem 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 ficar perto de mim Vem Vem Não deixe eu sofrer Tanto assim Olha Vem 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 Eu não mereço Sofrer Tanto assim Meu amor Regi Som Gravações Som Moral de Queimados Se eu Ver Alguém Tocar Seu corpo Dói Meu coração Choro nos momentos quando estou a sós de paixão Eu ainda não tive coragem de lhe dizer Que você nasceu pra mim, eu pra você Vem, 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 fica perto de mim Vem, vem, não deixe eu sofrer tanto assim Vem, 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 fica perto de mim Vem, vem, não deixe eu sofrer tanto assim Tanto assim Encontrei você na esquina da avenida Tão sozinha, solitária e perdida Mas com seu valor Com seu valor De você aos poucos fui me aproximando E você também já foi se entregando Dizendo que eu era o seu amor Me cobrou por uma noite de programa Se entregou-se totalmente em minha cama Eu me apaixonei Me apaixonei Quando acordei você já não estava mais Saí feito um louco a te procurar Na mesma avenida Se eu não me chamei Se eu não me gritei Mas você não veio Mas você não veio E me deixou Me abandonou Na mesma avenida Onde um dia A gente se encontrou Seu nome eu gritei Mas você não veio Mas você não veio E me deixou Me abandonou Na mesma avenida Onde um dia A gente se encontrou Me cobrou por uma noite de programa Se entregou-se totalmente em minha cama Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Quando acordei você já não estava mais Saí feito um louco a te procurar Na mesma avenida Se eu não me chamei Seu nome eu gritei Mas você não veio Mas você não veio Mas você não veio E me deixou Me abandonou Na mesma avenida Na mesma avenida Onde um dia A gente se encontrou Seu nome eu gritei Mas você não veio Mas você não veio E me deixou E me deixou Me abandonou Na mesma avenida Na mesma avenida Onde um dia A gente se encontrou É uma avenida Mas eu vou Me abandonou Ele A gente se encontrou E aquela avenida Se mantrou Todo homem faz seu jogo Quando quer uma mulher Mulher tem os seus mistérios Joga o seu charme Chega onde ela quer Mulher chora de saudade Chora de tristeza e dor Homem finge ser durão Acha que é bobagem Chora por amor Mas chora escondido pra ela não ver E conta pro amigo o que vai fazer Se acaso seu amor lhe deu fora Mas vai e encontra o dela onde eu estiver Declara seu amor pra essa mulher E no final da história faz o que ela quer Não é vergonha chorar por uma mulher quando existe amor Chore pra valer não importa onde for Se ela merece o seu pranto, chore Não é vergonha chorar por uma mulher que não tem amor Que por esse amor se sente dominado Não tem que ser durão Se ela merece o seu pranto, chore Se ela merece o seu pranto, chore Se ela merece o seu pranto, chore Mas chora escondido pra ela não ver E conta pro amigo o que vai fazer Se acaso seu amor lhe deu fora Mas vai e encontra o seu pranto, chore Mas vai e encontra o dela onde estiver Declara seu amor pra essa mulher E no final da história faz o que ela quer Não é vergonha chorar por uma mulher quando existe amor Chore pra valer não importa onde for Se ela merece o seu pranto, chore Não é vergonha chorar por uma mulher quando esquece o seu pranto, chore Não é vergonha contar os seus amigos que está apaixonado Que por esse amor se sente dominado Não tem que ser durão Se der vontade, chore Não tem que ser durão Se der vontade, chore Está decidido Quem sabe assim vai ser melhor Eu estou saindo Da sua vida, veja só Dentro do meu peito Com o coração descontrolado Mas não tem outro jeito O que fazer se fiz tudo errado Ou é chocar meu pranto em um canto Por aí Quem sabe um violão Uma canção pra distrair Vou procurar O outro lado da moeda Quem nunca levou uma queda E conseguiu se levantar Recomeçar Recomeçar É uma chance pra entender Que temos que saber perder Para poder ganhar Ou é chocar meu pranto em um canto Por aí Por aí Quem sabe um violão Uma canção Pra distrair Vou procurar O outro lado da moeda Quem nunca levou uma queda Quem nunca levou uma queda E conseguiu se levantar Recomeçar 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 É uma chance pra entender E temos que saber perder Para poder ganhar Recomeçar 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 É uma chance pra entender E temos que saber perder Para poder ganhar Caminhão velho Que hoje se encontra parado Por muito tempo Você foi meu banha-pão Passei a vida Agarrado em seu volante Cortando a estrada Enfrentando a escuridão Mas dirigindo Sempre com muito cuidado Preocupado Com a carga do trucão Dormindo pouco E trabalhando Noite e dia Para pagar Em dia Sua prestação Mas como tudo acontece Nesta vida Veio uma bala perdida E me fez assim ficar Meu caminhão Devagar foi se gastando E sem conserto Fui deixando E ele parou de rodar E ele parou de rodar E não viajar E não viaja nunca mais Mas como tudo acontece Mas como tudo acontece Nesta vida Veio uma bala perdida E me fez assim ficar Meu caminhão Devagar foi se gastando Devagar foi se gastando E sem conserto Foi deixando E ele parou de rodar Caminhão Caminhão velho Caminhão velho Abandonado Na tristeza continua Estacionado Na calçada De uma rua Enferrujado Nada funciona Mais Caminhão velho Eu sinto falta Da estrada E de você Hoje doente Nada mais Posso fazer Talvez a gente Não viaje Nunca mais Com Deus Com Deus ela veio ao mundo Com Deus ela me deu a vida Agradeço a cada segundo A Deus e minha mãe querida Sei que tenho seu imenso amor Sei que sou seu eterno menino E por todo canto que eu vou Não esqueço do seu carinho Amor de mãe Amor de mãe Amor de mãe É tão bonito Amor de mãe Amor de mãe É infinito É maravilhoso Esse amor verdadeiro Que Deus deu de presente Até hoje Ensina Que o amor de mãe Dura o tempo inteiro E é iluminado Pelas mãos divinas É maravilhoso Esse amor verdadeiro Que Deus deu de presente Até hoje Ensina Que o amor de mãe Dura o tempo inteiro E é iluminado Pelas mãos divinas Amor de mãe Amor de mãe É infinito Amor de mãe Amor de mãe É infinito Com Deus ela veio ao mundo Com Deus ela me deu a vida Agradeço Agradeço a cada segundo O amor de mãe Amor de mãe Amor de mãe É tão bonito Amor de mãe Amor de mãe É infinito É o amor O amor de mãe Essa vai pra todas as enfermeiras do nosso Brasil Um abraço do Carlos Ney Enfermeira, enfermeira de plantão Com essa sua eficiência me salve dessa doença que se chama de paixão Enfermeira, enfermeira de plantão Vou ser eficiente, ver se salve o paciente que sofre com a solidão Quem tanto amo foi embora e me deixou E a marca desse amor cicatrizou no meu peito Meu coração partido, chora de dor por alguém que me deixou Tento esquecer, não tem jeito As minhas noites de insonha sem dormir Não sei se vou resistir, tanto tempo assim sofrendo Não há remédio que ameniza a minha dor Com a falta desse amor, não sei como estou vivendo Se quem eu amo volta correndo pra mim Assim chegará o fim dessa dor que estou sofrendo Simbora! Enfermeira, enfermeira de plantão Com essa sua eficiência me salve dessa doença que se chama de paixão Enfermeira, enfermeira de plantão Você é eficiente, ver se salve o paciente que sofre com a solidão E tanto amo foi embora e me deixou E a marca desse amor cicatrizou no meu peito Meu coração partido, chora de dor por alguém que me deixou Tento esquecer, não tem jeito As minhas noites de insonha sem dormir Não sei se vou resistir, tanto tempo assim sofrendo Não há remédio que ameniza a minha dor Com a falta desse amor, não sei como estou vivendo Se quem eu amo volta correndo pra mim Assim chegará o fim dessa dor que estou sofrendo Simbora! Enfermeira, enfermeira de plantão Com essa sua eficiência me salve dessa doença que se chama de paixão Enfermeira, enfermeira de plantão Você é eficiente, ver se salva o paciente que sofre com a solidão Aô, estado do Piauí, aquele abraço do Cartusley Pernambuco, Paraíba, Maranhão, aquele abraço especial Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Eu li tantas frases lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempo me ama E é segredo e não pode revelar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Quem será Quem será que escreveu esta carta assim sem nome Não é justo jogar assim com o homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será Que tem coragem de usar o sentimento Fazer o homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas ponha o nome por favor Denis Braga O homem mais apaixonado do mundo Hoje recebi uma carta Mas não sei quem me escreveu Eu li tantas frases lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempo me ama E é segredo e não pode revelar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Esteja onde estiver Passe o tempo que passar Pra sempre eu hei de te amar Quem será Que escreveu esta carta assim sem nome Não é justo jogar assim com o homem Eu não quero brincadeira de amor Quem será Que tem coragem de usar o sentimento Fazer o homem perder todo o seu tempo Pode escrever mas ponha o nome por favor Por favor, prefere o tempo que passar 法 Outro Música Música Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber O que eu quero é comer água, até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber O que eu quero é comer água, até o amanhecer É galera, vem água Quem eu quero não me quer, quem me quer mandar embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Quem eu quero não me quer, quem me quer mandar embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água até o amanhecer Bora se bora galera Quem eu quero não me perda, quem me quer mandei embora Só por causa disso eu vou beber cachaça agora Bote uma pinga pra mim, e hoje eu vou beber Se eu quero é comer água, até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, e hoje eu vou beber Se eu quero é comer água, até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água até o amanhecer Bora simbora E ao vivo e ao vivo galera Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água até o amanhecer Bote uma pinga pra mim, que hoje eu vou beber Se eu quero é comer água até o amanhecer Se eu quero é comer água até o amanhecer É galera Agora é a galera Se inscreva no canal. Como foi tão lindo o nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas e oferecia pra mim E depois sairmos direto pra sua mansão E nós dois se enrolava fazendo amor Em seu colchão Em meu rosto Manchado o picô do seu batom Na minha camisa O seu perfume molhou Era tanto amor que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas pra gama o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas pra gama o meu coração Edvaldo dos teclados Como foi tão lindo o nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas e oferecia pra mim E depois saímos direto pra sua mansão E nós dois se enrolava fazendo amor Em seu colchão Era tanto amor que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas pra gama o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas pra gama o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas pra gama o meu coração Era tanto amor que eu não esqueço mais não Adoro voar, no céu da tua boca Subflutuar, na lua pousar, numa altura louca E na altitude, da nossa paixão Viajamos juntos, e o nosso destino É o coração Adoro voar, no céu da tua boca Subflutuar, na lua pousar, numa altura louca E na altitude, da nossa paixão Viajamos juntos, e o nosso destino É o coração Você já me conhece, sabe como eu sou Por você passo caída, nuvem chuva de amor Nos seus braços eu quero viver toda a vida E na altitude, da nossa paixão Viajamos juntos, e o nosso destino É o coração Adoro voar, no céu da sua boca Subflutuar, na lua pousar, numa altura louca E na altitude, da nossa paixão Viajamos juntos, e o nosso destino É o coração Você já me conhece, sabe como eu sou Por você passo caída, nuvem chuva de amor Do seu lado eu quero ficar toda a vida 24 horas de paixão colorida Vou me te guardar, no sentimento profundo Pra te amar tanto assim, não há ninguém no mundo Adoro voar, na lua pousar, na lua pousar, numa altura louca E na altitude, da nossa paixão Viajamos juntos, e o nosso destino Viajamos juntos, e o nosso destino É o coração Adoro voar, no céu da sua boca Subflutuar, na lua pousar, numa altura louca E na altitude, da nossa paixão Viajamos juntos, e o nosso destino É o coração E na altura, no céu da sua boca Se inscreva no canal. 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 E... 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 Que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu chorei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz Tendo amado uma vez, uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar Ah, 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 ah Obrigado.